Salve, salve galerinha do canal! Estamos aí com um teto muito bonito Ele é puxado por branco com seda azul Pra todos que acompanham o nosso trabalho Tá aí ó, coisa linda E temos ele também na cor prata Lindo O fundo aqui, a cuba que nós fizemos todo branquinho E aí 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 E aí